Para que juntos possamos fazer tudo aquilo que eu não posso, não quero fazer sozinho. Não posso aqui, mas não posso fazer sozinho. Olha a mão aí, 10 mais 5 é 15, 15. Começou a estar no ar, 15 minutos, esse programa família, esse programa que une. É isso aí, rapaz. Ah, que beleza, que maravilha. Que une as pessoas, aliás, você pode participar do nosso programa mandando um e-mail para cá para o marcelo.adnei.com.br Dá sua sugestão de pauta de tema, sua cantada, manda foto do seu mamilo anexada, coisa e tal, não é não, Kiabo? Manda, lógico, manda, manda. E esse cabelo é meio angélica, meio xuxa, meio Mariana Ximenez. Esse aqui é o novo estilo, né, rapaz, esse aqui é o novo estilo. Mariana Ximenez, novela das 8, é isso? Que nada, rapaz, esse aqui é o estilo eu. Aguardem, Kiabo, Pedrinho, novela das 8. Vamos logo ao primeiro e-mail que chega para nós aqui, é do Jacob Rabinovich. Veja que nome sugestivo do bairro de Higienópolis, São Paulo. Marcelo, fiquei triste quando soube que o 15 minutos fora do ar passava sexta. É que sexta tem shabat, aí eu não posso ver TV. Será que dá para cancelar o programa de sexta e colocar domingo? Grato. Olha o Jacob Rabinovich, ele passa no domingo, né? A não ser que domingo você tenha outro compromisso, feriado. É a maratona do 15 minutos que passa no domingo, você sabe a hora, com certeza. Que folgado esse cara querendo dar ordem para a gente, né? Fogado, muito folgado. Tá achando que é quem? Ele acha que ele é o Jacob Rabinovich, é isso que ele acha que ele é. Pelo amor de Deus. Aliás, judeu você conhece pelo nome, você já percebeu isso? É verdade. O Sarah Cohen, não tem jeito. Ah, Caco Sardenberg, esse cara aí não tem jeito. O Goldstein, o Schaumann, você vê pelo nome que o cara é judeu, né? Agora vamos ajudar você, o que é o shabat? O shabat é um feriado judaico, é o dia de descanso do judeu, é o sábado, né? Então tem várias restrições no dia do shabat, por exemplo, não pode pentear o cabelo, cortar o cabelo, se barbear, se depilar. O que faz o método sexual judeu numa hora dessa, né, Caco? Ah, rapaz, eles te dão muito mal aí, velho. Agora tem uma coisa curiosa no judaísmo que é o humor judaico. Piada de judeu, só judeu entende. É, não tem graça nenhuma, né? Então pra você, Chinebab, que está nos assistindo agora nesse momento, vamos contar uma piada de judaico, vamos ver se você entende. Vamos lá. Bom, um comerciante faz um encomendo a uma empresa, e no dia seguinte ele recebe o telegrama que diz o seguinte, para dar prosseguimento ao seu pedido, precisamos que efetue o pagamento antes. E o comerciante judeu responde, favor, cancelar, porque eu não posso esperar tanto tempo assim. Olha, ele não entende nada, tem que ser judeu pra entender. Incrível, né? Tem também a mãe judia, que é uma figura tão marcante, a mãe judia. Larga essa mulher! Eu te amo de verdade! Essa mulher não te ama! Não te ama! Essa mulher não economiza! Essa... É assim, é a mãe judia. Agora, por isso que o filho judeu, quando faz 13 anos, já é bar mitzvah já. O cara se livrar da mãe, é a passagem para a idade adulta. Isso é o bar mitzvah, é um rito de passagem, né? O cara ganha vários presentes caros, ganha um computador, ganha um carro, aos 13 anos. É muito estranho mesmo. Agora, tem uma coisa no bar mitzvah que eu adoro, que é a música de bar mitzvah, né? É tão animado o bar mitzvah, é tão legal. E tem uma música de bar mitzvah que é mais ou menos assim. Toca aí, cara. Essa música não existe não, mas assim, vamos inventar uma. Olha assim. Que legal. Agora, sinceramente, é uma bomba no nosso programa. O Silvio Santos é judeu. Sabe tocar Rava Naguila Rava? Ah, rapaz, essa é boa. Vamos lá. Rava Naguila Rava, oi Naguila Rava, oi Naguila Rui Naguila. E quem quer dinheiro? Eu não vou dar, eu não vou dar, não dou dinheiro, não dou dinheiro. Rava Naguila Rava Naguila. Ui, chega, chega, vai, economiza essa canção. Tá aí, agora sobre o Messias, né? É importante falar, né? Que os judeus estão esperando o Messias até hoje. O Messias do judeu não chegou. Agora tem uma coisa, o Messias não chegou porque ele tá no trânsito na Avenida Paulista com a túnica no carro dele assim. Sai da frente, mano! P***! Tem que chegar, o pessoal tá me esperando, meu irmão. É uma coisa louca. Agora, é incrível porque nós católicos, nós católicos, nós estamos no ano de 2009 e os judeus estão no ano de 5.400 e blá blá blá, o que quer dizer que os judeus estão no futuro. Olha, que loucura, rapaz, os caras estão à frente do nosso tempo aí. Estão à frente do nosso tempo, é uma coisa louca. Agora, tem uma coisa, vamos falar também de Moisés, o grande profeta Moisés, que ele viajou com o povo judeu por 40 anos no deserto, peregrinando. Imagina como foi essa peregrinação. A mãe falando, né? O Jacozinho fala, mãe, é, já tá chegando. Ai, mãe, eu saí de lá com 8 anos, já tô com 12. A mãe fala, tá chegando, meu, cala a boca. Só anda sem reclamar que só falta 28 anos aí. É uma coisa louca. E nesse episódio foi quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Olha que moral que ele tem. Como é que o cara fez isso, rapaz? Eu não sei como o cara fez isso. Então eu vou perguntar pra você, meu amigo, por que é que Moisés abriu o Mar Vermelho? Hum? Moisés atravessou o Mar Vermelho? Não foi o Moisés que atravessou? Pra levar o povo judeu pra terra prometida. É porque nessa época não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada pra fazer. Acho que foi pra fugir dos caras, do jeito, não era? Daí eles viram o Mar Vermelho e falaram, ó, vamos atravessar isso aqui? Foi atrás do objetivo dele. Eu acho que era uma coisa que fazia parte do mandamento. Foi Deus, né, que abriu o Mar pra ele. Moisés, ele tirou a parte do momento. Ele gosta do vermelho. Pra libertar os judeus. Dá pra passar pro outro lado. Ele abriu porque não gostava de mar, não gostava de nadar. Ah, tá, pra... Porque ele queria ver o que tinha no fundo. Pra se livrar dos Egitos. Moisés não atravessou o Mar Vermelho. Mar Vermelho... Moisés abriu o Mar Vermelho. Moisés? Eu não sei agora. Não foi nada disso. Esse negócio de Mar Vermelho aí, eu tô ligado esses negócios aí, quando a namorada ali tá naquele dia lá. Legal. 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 Obrigado.